Opa lá, meus queridos irmãos, seus amigos e amigas, vamos na continuação, projeto do coração, a ação, dê os primeiros passos para aprender a tocar violão, projeto esse aprovado no FAC Digital Rio Grande do Sul, eu, Expedito, de Lima, Abraão, de Caxia do Sul, da Serra Gaúcha, dando esses toques aí nos tons maiores, de uma maneira muito simples para, nesse momento de pandemia, você aprender a tocar um instrumento e fazer as pessoas mais alegres, mais felizes, tom de Ré maior, começamos da seguinte forma, dedo 1, coloca-se na terceira corda, terceira corda, segunda casa, dedo 2, coloca-se na primeira corda, que é o Mi, segunda casa, e o 3, coloca-se na segunda corda, que é o Si, terceira casa, tem uma aranhazinha aqui, acorde do Ré, o Lá 7, pega o dedo 2, coloca-se na quarta corda, segunda casa, e o 3, na segunda corda, segunda casa, então, aqui, no Ré e no, agora a soma seria o Si, que fica o Lá 7, então, Ré, Lá 7, aí tu vai fazer uma preparação, que é o Ré 7, tu vai pegar e vai colocar o dedo 2, o dedo 2, aqui em cima, sexta corda, segunda casa, o dedo 3, tu vai colocar na terceira corda, terceira corda, segunda casa, certo? 2, o 3, e o 1, tu vai colocar na, aqui, na primeira casa, segunda corda, o 1, o 2 e o 3, só com o dedo 4, tu vai colocar ele na primeira corda, segunda casa, então, Ré 7, certo? Que é a preparação para o próximo acorde, que é o Sol, que tu vai pegar o dedo 4, que ele já tá aqui na segunda, no Ré 7, já tá aqui na segunda casa, ele vai só agastar ele para a terceira casa, o dedo 4, o dedo 2, vai ficar aqui na quinta, quinta corda, segunda casa, e o 3, na sexta corda, na terceira casa, Sol, então, nós temos o Ré, o Lá 7, o Ré, o Ré 7, e o Sol, então, aí tu volta para o Lá 7, e o Ré, então, olha esse desenho aqui, ó, o ritmo, ele chama B, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, e isso é o Ré, Tem a escala diatônica do Ré, que é o dedo 1, tu coloca aqui na segunda casa, na sexta corda, levanta 1, coloca o 2, na terceira, na mesma corda, na terceira casa, a corda solta aqui é o Lá, tu coloca o dedo 1, na segunda casa, quinta corda, o 3, na quarta casa, na mesma corda, aqui é a quinta, de novo, corda solta aqui é o Ré, tu coloca o dedo 1, na segunda, na segunda casa, na quarta corda, e o 3, na quarta casa, também, na quarta corda, que é o Ré, solta aqui é o Sol, o 1, na segunda casa, e também o 3, na terceira corda, e na quarta casa, solta, que é o Si, o dedo 1, segunda, segunda casa, e segunda corda, o 2, na terceira casa, segunda corda, o 1, 0, que é a corda solta, o 1, na segunda casa, o 2, na terceira casa, e o 4, na quinta casa. Então, tu vai descer uma escala. Tu vai voltar, subir a escala. Que nem eu falei, tu pode fazer com a palhetinha, com o dedo, com o polegar, lá no primeiro vídeo, quem não tá acompanhando, pega o primeiro vídeo, do tom do Dó maior, que é o indicador e o médio, ou também tu pode fazer com a palhetinha, né? Existem diversas técnicas de palheta, então, isso aqui é uma maneira bem simples. E daí, como eu fiz o ritmo do chamamento, pode cantar qualquer, qualquer música, qualquer tom, né? Eu vou só pra dar uma demonstração pra vocês, cantar um tchamame bem famoso aí, do Nico Fagones, Canto Alegretense. Canto Alegretense, seu verso, ó. Canto Alegretense, seu verso, ó. Cruzarás pelas estradas onde metem E ouvirás do que brigarem da ideia de olhão Quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguaiana de manhã E o sol como uma brasa que ainda arde Mergulharás no Rio e Mirapuetã Ouve o canto peluxês que brasileiro Desta terra que eu amei desde o Rio Louve e torna, camotinho de meu campeiro Pedras, monta, nas quebradas brindando ele Então vocês viram? No acorde do Mé maior usando o Lé O Lá 7, o Lé O Lé 7, o Sol Eu tenho uma música aí, dá para cantar Diversas músicas de qualquer estilo Beijo no coração de vocês e até o tom de Mi maior E aí E aí E aí Obrigado.